Vamos ver o primeiro dia de neve da final de dezembro de 2008. A neve tá indo, o frio da bichinha. É o primeiro dia do mês de dezembro que neve e tá um frio da bichinha. Ai, que frio é esse, senhor. Aqui é da sacada do meu prédio onde eu tô morando por enquanto, porque eu vou me mudar em janeiro. Tchau.